Tem um superchat aqui que eu acho que vem a calhar a respeito de pilotos que a gente tá falando de estreia. Semana passada, é do Rodrigo Lopes, ele disse que semana passada ele disse que Fábio Quartararo e o Peco Banhaia iriam surpreender. Na verdade, sim. Banhaia surpreendeu positivamente e o Quartararo surpreendeu negativamente. Vocês concordam comigo ou não? Cara, eu achava que o Quartararo ia pódio, tá? Eu achava. Cara, eu vejo ele... Eu não sei, cara, mas eu acho que o Quartararo precisa de um amadurecimento, cara. Eu não sei de que forma, se isso é a cabeça dele, cara. Ele é um piloto extremamente rápido, ele é um puta candidato a título, só que eu não sei o que que tá faltando nesse cara, velho. Eu não sei... Hoje eu vejo o Vinales, cara, com uma consistência maior do que ele, com uma possibilidade de título se for pra brigar maior que ele. Entende? Eu não vejo ele conectado nem com o campeonato, nem com a moto. Não sei se tem outras variáveis na cabeça dele, cara, o que que tá acontecendo, mas eu não vejo essa conexão tão próxima. Eu acho que num primeiro momento, essa análise a ser feita, Doc, eu concordo contigo num primeiro momento, mas eu prefiro esperar mais um pouco pra tecer uma opinião mais bem formada pro Quartararo. Na minha visão, o Quartararo é o seguinte, ele não tá fazendo a leitura da moto. O que falta pra ele é uma leitura técnica da moto, é fazer o que o Vinales fez na corrida. Ele não tá tendo esse tipo de leitura desde o ano passado. Então isso provoca o quê? Provoca o bendito desgaste no pneu que tanto se reclama. Então é a hora que ele se entender tecnicamente com a moto, talvez eu acho que ele é um piloto que eu espere um pouco mais dele. Então por isso que eu prefiro dar esse... o benefício da dúvida pra ele, até porque ele foi pra equipe oficial agora. Então eu quero esperar um pouquinho aí, umas cinco corridas pra dizer, não Doc, realmente você tinha razão, ou ele não tem nem cabeça, nem estrutura psicológica pra ser campeão, ou se realmente ele consegue se entender com o equipamento. Ô Pablito, mas eu acho, sabe o quê? O que a gente tá fazendo aqui são conjecturas. É claro que se eu esperar dez corridas, eu vou ter uma visão muito melhor do campeonato do que agora. Sim. Mas eu digo que a nossa percepção nesse momento pra futuro, é essa percepção que eu tenho. Entendeu? Claro que se a gente esperar duas, três corridas, a gente vai ter uma ideia muito melhor daquilo que promete pro campeonato. A chance de você errar num comentário ou numa outra coisa daqui pra frente. Eu tava tentando... É menor. O Gonçalo Rodrigues, que nos mandou antes um superchat lá da Europa, em Euros, disse que o Quartararo é um menino mimado. É, cara, é uma boa... É uma boa... Irmão, é uma ótima definição, tá? É. Eu acho que é uma ótima definição. Ele... Ele... Inclusive, eu já comentei isso em outras oportunidades. O Quartararo foi um cara que logo que ele foi pro Moto 2, ele desistiu da carreira por conta de uma ex-namorada. Um namorado, é. Terminou o relacionamento e não queria mais correr. É, exatamente. Aí o cara foi lá, pegou ele pela mão e disse, não, você tem talento e tal. Aquela história que o Doc falou antes, né? É francês, né, Doc? Tem as suas manias. É, velho, a definição é essa, né? É francês. Tem as suas manias, né, cara? Olha, eu gosto, gosto do estilo de pilotagem dele, acho ele um piloto agressivo, ele em volta rápida, é um absurdo que ele anda, mas eu prefiro, ainda vou... Eu concordo com o que o Doc falou, eu acho que a gente precisa tecer um comentário até a respeito do programa, mas eu acho que tá faltando esse entendimento técnico com a moto. Eu acho que ele, se ele tiver um bom psicólogo, um bom engenheiro aí do lado dele, um bom manager, eu acredito ainda no Quartararo, até porque não é à toa que ele tá numa equipe oficial, né, gente? Ninguém chega lá, ninguém chega lá à toa, mas ele precisa desse, vamos dizer assim, desse... Mas sabe, é, e até porque, Pablito, as coisas, a dinâmica de MotoGP, ela é muito rápida. Sim, sim. Entende? Você começa a ter mau resultado, você começa a ter queda, você começa a ter isso, o panorama da visão que a equipe tem sobre você muda completamente. Então, em um ano pode decidir o futuro dele aí de forma definitiva. Ali, cara, correr em alto nível não tem segundas chances, ou dificilmente tem segundas chances. Exato. Não é? Ou você mostra, você tem a oportunidade, ou você mostra isso agora, ou eu acho que fica muito difícil de você ter segundas oportunidades. Entendeu? 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 Obrigado.